Fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui pra vocês, em um vídeo especial com uma amiga de longa data, uma trader de sucesso, a primeira convidada que eu consigo trazer aqui pra falar com vocês sobre a sua trajetória no mercado financeiro. Bia, tudo bem com você, querida? Tudo certo, gente, sou Bea Aguilar, do canal Papo de Bolsa, também falo um pouquinho de renda variável, não como o Kim, mas enfim, é um beabá pra quem realmente tá entrando nesse mercado, né Kim? Então quem quiser dar uma conferida, pode dar um pulinho lá no canal também. É isso mesmo, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui pra vocês o link do canal da Bia, se inscrevam, tem muito conteúdo bacana pra você que tá começando e até mesmo pra quem já tem um pouco de experiência aí no mercado. Bia, eu queria que você contasse um pouco como foi o seu processo de conhecer a Bolsa, iniciar e depois a sua virada de chave. É, Kim, você falou assim, trader de sucesso, mas essa jornada não é fácil, né? E o sucesso, às vezes ele também pode ser o temporário nessa questão do day trade, porque a gente não consegue ser consistente às vezes 12 meses no ano. Mas eu entendo que se a gente mais ganha do que perde, sim, a gente virou um trader de sucesso. Mas quando eu vim pra esse mercado, o que acontece? Meu pai, isso é de casa, tá? Ele já tá há mais de 20, 25 anos e eu já tinha uma familiaridade com isso. Ele não fazia day trade nem nada disso, mas ok, a gente falava de investimento e mercado de renda variável. E aí quando eu tava insatisfeita com o meu emprego, que eu acho que isso é uma tipação muito grande, que as pessoas falam, quero largar meu emprego, não aguento mais e quero viver de day trade, foi o que aconteceu comigo. Então eu fiquei quase um ano aí me preparando e estudando um pouquinho sobre day trade pra vir pro mercado. Então um dia eu decidi, vou largar meu emprego de banco e vou viver disso. E aí eu vim e tive aquela sorte de principiante, sabe? Que você passa três dias ganhando, aí eu fiz aquela, o valor que eu ganhei naqueles dias, eu falei, fiz esses 20, que são os dias que a gente opera no mês, 20 dias úteis no mês, falei, meu, vou ficar rica em seis meses, assim. Descobri a fórmula mágica. Nossa, isso aqui é o santo grau, como é que eu não descobri day trade antes? É óbvio que o que aconteceu depois foi que em um dia eu perdi os três dias que eu tinha ganho, eu pensei, não, pera, que não é bem assim, agora eu só tenho 19 dias úteis. Eu comecei a fazer umas contas bestas, assim. Mas esse meu início, é, claro, eu perdi um pouco de dinheiro, mas eu estudei o suficiente pra entender que eu não podia arriscar tudo que eu tinha no mercado de day trade. Então eu realmente comecei com aquela, com o básico, com o mínimo. Eu comecei com o mini índice, eu vou fazer um contratinho de mini índice. Eu perdi o dinheiro, não era muito, mas claro, ninguém gosta de perder dinheiro. Mas foi passando o tempo e eu fui estudando algumas técnicas, porque a gente sabe que existem várias no mercado. Tem análise técnica, tem o tape reading, tem, enfim, uma infinidade. E conforme eu fui estudando elas e eu fui adaptando elas pro meu estilo operacional, passado mais ou menos um ano e meio eu consegui dar essa virada de chave. Você se considera agressiva, conservadora, moderada, como que é? Eu sou uma agressiva, mas eu sou uma agressiva calma. E tem uma parada nesse sentido, porque as pessoas sempre... Você opera com mais lotes, mas com uma certa tranquilidade. É, e eu faço poucas operações no day trade. Tipo assim, as pessoas elas vêm pro mercado e... Não, vou ficar o dia inteiro na frente do monitor, clicando... Acham que é quantidade, não qualidade. É, e eu gosto de vir pro mercado e, sei lá, fazer uma, duas operações. E se isso resolver o meu dia, é maravilhoso, porque eu tenho uma vida lá fora pra viver. Então eu não quero ficar o dia inteiro na frente dos monitores. Por exemplo. Por exemplo, se eu quisesse ficar na frente do monitor, eu não pedia as contas do banco. Ficava dentro do banco, eu ficava o dia inteiro na frente do computador. Então a ideia do day trade é a gente saber usar essa mobilidade que lhe dá pra gente. Você tem a chance de resolver seu dia com poucas operações. Se você tiver uma estratégia, enfim, que funcione, se isso funciona pra você. E aí eu percebi isso um ano e meio, mais ou menos, depois que eu comecei no mercado. E eu até achei que essa virada de chave foi muito rápida. Eu descobri que quanto menos eu operasse, mais o efetivo eu era. Porque às vezes eu ganhava de manhã e perdia de tarde. Então o que eu comecei a fazer? Fazia poucas operações de manhã, ganhava e esquecia o resto. Durante esse um ano e meio que foi a sua virada de chave, você acumulou uma perda muito significativa? Foi significativa, foi, foi. Ninguém gosta de perder dinheiro, mas assim, eu perdi uma grana, só que eu cheguei ao ponto no sentido de que eu queria só ganhar 200 reais por dia. Só não, porque é bastante coisa pra quem tá começando. Depois eu descobri que a minha meta não era ganhar dinheiro, era não perder. Então eu fiquei três meses querendo ganhar dinheiro, depois eu mudei a minha meta pra não perder. Aí quando eu comecei a não perder, aí eu voltei com a minha meta pequenininha. Então assim, a minha meta era de 100, 200 reais. Depois, conforme eu ia conseguindo passar um mês ganhando isso, mais ganhando do que perdendo, eu aumentava mais 100, 200 reais na minha meta. Então eu perdi grana, mas não foi muito, porque eu trabalhava com valores pequenos. Eu entendi o tamanho do risco que eu tava correndo. E se você pudesse dar uma dica pra quem tá começando, qual seria a principal dica? O que você jamais gostaria de ver quem tá começando a fazer? Tem uma coisa que eu vejo muito, na real, e que eu não gostaria que acontecesse, Kim, que é a galera ficar pulando de galho em galho. No sentido de que eu comecei no day trade, então a gente tá sedento por achar a fórmula mágica que vai fazer a gente ganhar dinheiro. Só que essa fórmula mágica serve pra você, mas às vezes não vai servir pra mim. E o que acontece nesse meio do caminho? A pessoa vai lá e, sei lá, escolhe uma pessoa pra aprender, escolheu Kim. Aí teve um dia que você não tava legal e você perdeu dinheiro e aquela pessoa não gostou. Ela te abandona e vai pra outro, que tem uma técnica diferente. E as pessoas ficam pulando de galho em galho e aquilo cria uma salada de frutas na cabeça da pessoa e que ela vai demorar muito tempo pra realmente ganhar dinheiro porque ela não decidiu o que ela quer dentro do mercado. Então ela entrar no mercado e estudar uma técnica e dar tempo realmente pra ver se essa técnica funciona, não dá. Não é assim, sei lá, com uma semana você com o cara dizer se isso funciona ou não. Você vai ter que realmente testar a efetividade disso antes de tentar outra coisa. Perfeito. Isso que a Bia falou é algo extremamente importante porque hoje a gente tem muitas salas de aula, a gente tem muito conteúdo gratuito. Quando nós começamos, acho que eu comecei até antes do que a Bia, evidentemente, tinha muito pouca informação. Hoje, na verdade, as pessoas precisam até filtrar as informações pra que consigam encontrar aquilo que se encaixa melhor com o seu perfil. E, claro, também se desenvolver, né? Em algum momento, começar a tomar suas decisões sozinho e, claro, colocar em prática aquilo que você considera importante pro seu perfil. Bia, muito obrigado pela sua presença. Pessoal, não deixem de se inscrever no canal dela. Muito conteúdo bacana, acompanhem de perto. Vai estar aí o link na descrição pra vocês. Deixa um abraço pra galera, por favor. Obrigada a você, Kim, por me deixar fazer parte do seu canal por um pequeno espaço de tempo. E eu espero a galera lá no meu canal também. Show de bola. Certamente ela vai voltar aqui mais vezes pra falar com a gente sobre mercado. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, gente.